Boa tarde, boa tarde, olha aí ó, meu irmão Calu hoje aconteceu, Deus programou o horário para a gente encontrar aqui que nem aqui eu ia passar né, mas só que Deus programou tudo direitinho eu agradeço a Deus primeiramente em conhecer mais um irmão aqui, Calu da Bahia muito falado aí no canal, no Youtube, você sempre conhece aí, eu estou sempre falando nele também né, agora é um prazerão viu gente, olha é um amigão aqui, um prazerão conhecer mais um amigo, mais um irmão e que a graça de Deus fez sobre a vida dele fala alguma coisa aí Calu, deixa um alô aí para a galera Boa tarde a todos os amigos, seguidores aí do Geraldo e a todos os outros também e o que não são seguidores também né, que são muitos então é um prazer e satisfação estar encontrando com o irmão aqui né a gente que é caminhoneiro, trabalha na luta aí do dia a dia aí nem sempre tem oportunidade de estar vendo os amigos, mas hoje graças a Deus Deus preparou o momento para que possamos estar aqui apertando a boneca né, batendo papo aqui viu muito obrigado ao Geraldo e a todos aí amém, muito obrigado também, deixa eu virar um pouquinho para pegar o caminhão aqui ó olha aí gente ó, a máquina aí está aí, que a gente trabalha estou numa correria retada e ele veio aqui trazer o pesado de bolo para mim olha você vê que privilégio hein isso aí é para poucos viu gente, é para poucos você sabe que eu sou comedor de bolo né, mas é para poucos isso aí eu agradeço a ele pelo carinho, pela atenção, por tudo que Deus abençoe ele, abençoe a família dele abençoe a todos vocês, os nossos seguidores viu, um abraço especial para todos aí que Deus abençoe a cada um e estamos juntos porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus Amém